Perfeito, vou fazer a última Desculpa Não, é para você, é para você, sim, sim, sim Uma personagem, numa novela brasileira, fez em brasileira, produziu em brasileira, falava em português E para mim, o público que tem, que é brasileiro O que não é torcida das coisas mexicanas, não é? Muito respeitosa, que valoram muito também o meu trabalho, como é o valor, o trabalho deles Fomos para Atibaia, para gravar umas cenas Porque Carno Porto, que é o ator que está fazendo, o tempo como eu quisesse, mas estou curtindo muito Eu finalmente provei a pizza brasileira É, sim, então elas se investigaram e fomos para sambar, então, a escola veio E, bom, então, sondei com elas, saí no palco Foi fácil para sambar? Foi fácil para sambar? Muito bem Aí, ó, também Tem umas pessoas que nascem com esse talento de sambar Não precisa nascer no Brasil, porque eu nasci no Brasil Sim, sim Ah, isso é bem legal E bem lindo, né? Elas tinham uma bateria e foi muito lindo Sim, me deram uma carreira É muito importante dirigir sua carreira, porque eu acho que ela vai ter uma carreira É muito nova com essa, com a Carinha de Anjo E tenho filmes, tenho muitos discos E aí, meu nome, eu acho que ela vai ter claro E aí, eu acho que ela vai ter de me ver